Agora a ocorrência aquela das mulheres que foram presas lá no universitário, né? Isso aí, então agora vamos já liberar o repórter Ismael Elias com essa situação de ontem lá do bairro universitário. Vamos ver. As três mulheres foram detidas por uma equipe da polícia militar na rua Administração, no bairro universitário, aqui em Cascavel. Sendo elas de 22 anos, duas delas e uma outra de 39 anos, foram todas conduzidas para a delegacia da Polícia Civil. Isso porque com elas foram encontradas 28 gramas de maconha, além de 182 reais em dinheiro e várias peças de roupas que foram roubadas de uma loja em Toledo, segundo a Polícia Militar. Elas foram abordadas em um carro enquanto usavam maconha. Elas foram então detidas e encaminhadas para a delegacia, assim como o carro que também estava com elas foi também encaminhado. Assim como as medidas cabíveis que agora devem ser tomadas. Quanto às roupas, o proprietário da loja, o proprietário das roupas, deve se apresentar na delegacia da Polícia Civil com nota dos produtos, para que assim ele possa reaver os seus pertences. Vamos falar do feirão que já está rolando hoje na Farmácia Estrela. Começou pela manhã e está acontecendo durante todo o dia de hoje, sexta-feira, o Feirão Maternidade da Farmácia Estrela. Hoje você encontra lá fraldas, encontra lenços umedecidos, leites, encontra toda a linha de produtos infantis e maternidade com ótimos descontos. Começou de manhã, estende durante todo o dia de hoje e durante a tarde o Feirão Maternidade da Farmácia Estrela. Em toda a rede de Farmácia Estrela. São 30 lojas em Cascavel, em Corbelha tem Farmácia Estrela e também tem Farmácia Estrela em Cafelândia. Então, ó, se você ainda não foi, aproveite agora à tarde e aproveite o Feirão Maternidade da Farmácia Estrela. Olá, o capotamento lá do homem que foi desviado da capivara. Aqui está então a ocorrência da noite de ontem, quinta-feira, um capotamento que foi registrado na 467. A informação é que o motorista de um Corolla foi tentar desviar da capivara que atravessava a pista e acabou capotando e ainda atropelou as capivaras. O Ismael tem a reportagem. O homem conduzia um veículo Corolla pela 467 entre a Jorge Lacerda e o Contorno Oeste. Ele perdeu o controle da direção e atingiu capivaras que estavam na via. Este homem teve um traumatismo. Ele foi atendido pelo SEAT e encaminhado ao hospital. O motorista de Corolla tentou desviar das capivaras que atravessavam a pista neste momento. O carro saiu da pista e ficou em uma ribanceira. O homem de 45 anos teve ferimentos, sendo um deles um traumatismo crâniano encefálico. Ele foi encaminhado até o hospital. Quantas capivaras, elas não resistiram e morreram neste acidente. Eu estava passando a hora, o automóvel rodou na pista, bateu nas capivaras e desceu o barranco. O senhor viu a hora que ele... Eu vi, só vi, vi. Vi a hora que ele bateu, colisou nos animais. O senhor desceu ali embaixo? Eu desci, desci lá embaixo, desci lá embaixo pra ver. Aí eu vim sinalizar a pista em cima. Eu desci lá ver, desci lá ver ele e subi pra cima pra sinalizar a pista. Ele rodou na pista, bateu nos animais e rodou na pista aí. E ele saiu? Saiu. Desceu pra baixo ali no barrafo. Essa situação aí lá do atendimento do bombeiro, né? Então, do cara, do motorista que foi fazer a... O desvio foi saída pra não atropelar a capivara. Deve ter puxado o tal do volante de uma vez só, né? E acabou capotando. Deu a ocorrência ontem do pessoal do SEAT. A guarnição do quarto grupamento de bombeiros. Ô, gente boa, a gente já podia já falar da internet mais rápida da galáxia. Não tem mais barato. 350 megas, R$ 109,90. Você não precisa nem perder tempo. A taxa é de graça. O pessoal não vai cobrar pra instalar a internet no seu estabelecimento comercial, na sua residência. É só você entrar em contato aqui com a Mundial Telecom 0800 017 2020 ou 998-31-7031. Ligue lá pra Mundial. Diga que viu aqui no Batatinha. O pessoal vai te dar um desconto especial e não vai cobrar a taxa de instalação. Nós aqui da TV Tarobá, da Tarobá FM, do Grupo Tarobá de Comunicação, a gente só usa a Mundial Telecom. A internet mais rápida da galáxia. Para de ter internet travando, não dando pra baixar filme, não podendo usar o WhatsApp com qualidade aí na sua casa. Pega uma internet boa, de boa qualidade. Mundial Telecom, 350 megas, é só R$ 109,90 por mês e você não paga a instalação de... Não paga nada pra instalar a internet aí na sua casa, tá vendo? Mundial Telecom. O homem que foi encontrado morto em Toledo, Léo Silva, mandou pra nós a informação e a reportagem. Então já vamos direto já com o repórter Léo Silva. Várias equipes policiais foram mobilizadas da manhã desta sexta-feira, após o corpo de um homem ser encontrado no final da rua Protássio Alves, no Parque Linear da Sanga Panambi, na Vila Industrial, em Toledo. O homem, ainda sem identificação, provavelmente seja morador de rua, foi encontrado por populares que acionaram a polícia militar. O homem apareceu no local e constatou o fato. Segundo ainda o que foi apurado, junto à polícia civil de Toledo, o homem pode ter sido morto em outro local e desovado neste endereço. A vítima estava enrolada com cobertas, tinha sinais de agressão no rosto e também na cabeça. A polícia militar, juntamente com a polícia civil, estiveram no local e fizeram os procedimentos de praxe. E o Instituto Médico Legal recolheu o corpo e encaminhou para Toledo para exames de necropsia. Posteriormente, será identificado e liberado para atos fúnebres. Esse o Léo Silva e essa situação, então, que vem lá da cidade de Toledo, né, reportagem do Léo Silva, nosso companheiro, sempre nos informando, sempre mandando reportagem para a gente aí na parceria com o Programa do Povo. Léo, um abraço para você, muito obrigado pelas informações, sempre trazendo reportagem e notícias dessa região toda aí. o Léo Silva, que tem o seu programa na Web Notícias, lá na cidade de Assis Sato-Briano. Um abraço para vocês aí. Ô, já pode ser agora, né, Wilson? Vem cá, o Gilberto, vem cá, Gilberto, vamos falar do nosso grande evento da manhã. Como vai, Gilberto? Tudo bem, você está acompanhado do... Depresta aqui para me abrir aqui. Do Luizão. Como vai, Luizão? O Luizão da Sanepar, que entrou junto com o pessoal do Grupo Amigos do Rio, que é o GAR. Você quer ficar do outro ladinho aqui, né? Eu vou repartir, deixa eu ficar no meio, né? O mais importante é no meio, né? É, exatamente. Então, aqui, Gilberto, é o GAR. São várias entidades que abraçaram a causa, né? Cidade dos Rios Florido. Começou com a ONG dos Amigos do Rio, do professor Adelar. Agora criou-se o GAR, que é o Grupo Amigos do Rio. E com a criação do GAR, a gente está vendo lá no rodapé muitas e muitas entidades, né, Gilberto? Boa tarde agora. Boa tarde, Batatinha, ouvintes, Luizão, né? Professor Adelar, que está nos assistindo. É um projeto que iniciou há 20 anos, né? E de várias entidades que foram se juntando, foram se juntando a um grupo. E aí, chegou-se a um denominador comum e achou-se melhor criar o GAR. Grupo Amigos dos Rios. Sim. Onde é um grande guarda-chuva que acolhe todas essas outras entidades, né? Que sempre apoiaram e sempre trabalharam em prol desse grande projeto que está acontecendo. Certo. O projeto, então, do GAR, junto com Amigos do Rio, com a ONG, é fazer que Cascavel seja a cidade dos rios floridos. Começa por aqui, mas isso pode se estender para o Paraná fora e um sonho que já está se tornando realidade, né? Já está se tornando realidade, Batatinha, porque já se comenta de Cascavela Toledo, de Cascavela Foz de Iguaçu, de Cascavela Guarapuava. Então, assim, grupos de escoteiros e outras entidades já estão se organizando também para que esse projeto possa se estender e transformar não só Cascavela, mas o oeste do Paraná também. Todos os rios floridos, daqui a pouco as margens das rodovias. Já pensou a gente ir daqui a Foz do Iguaçu com as rodovias margeando com flores? Coisa linda que não vai ser, né? O pessoal vai achar que vai estar na Europa, né? Vai estar no oeste do Paraná, né, Luizão? Isso vai acontecer na ilusão, porque as entidades são muitas, muitos voluntários. A Sanepar também está apoiando, está incentivando e está junto nesse projeto também, né? É, desde o início, quando começou a ONG, lá atrás, né, a primeira ação foi uma recuperação do ano nascente. Certo. A gente pautou para a segurança da água, ter uma água de qualidade, tinha uma água que a população das futuras gerações tem a condição de ter. E daí o GAR já era um sonho do professor, né, o rio sorido era um sonho do professor, e a gente criou o grupo GAR para pegar todas as ações, porque Cascavel é um mar de ações muito involuntariado. Então, como diz o Gilberto, é um grande guarda-chuva que vai oportunizar todos a participar, né? Tá certo. Ela propicia que essa integração, essa congregação aí, e a gente diz como você é o padrinho da causa, né? Só fortalece, é. Pois é, eu quero agradecer também, sou voluntário do GAR, já falei isso aqui. Amanhã é o nosso grande evento, eu estou falando um pouquinho do GAR aqui. Nós já tivemos algumas ações de algumas árvores que já foram plantadas, né, Gilberto? Algumas flores. Nós estivemos recentemente lá no Eco Parque do Santa Cruz plantando algumas flores, e agora amanhã nós temos um grande evento a partir das oito horas, mas às dez horas vai ter o grande momento desse evento amanhã, em frente à Prefeitura aqui de Cascavel. Diga para nós, Gilberto, o que vai ter amanhã? O pessoal de casa está todo mundo convidado, intimado a comparecer. É, o ponto culminante do dia de amanhã será às dez horas, quando o secretário Márcio e o secretário do Iate assinarão esse compromisso com a nossa cidade, da doação de um milhão de árvores floríferas e frutíferas para esse grande projeto, né? Olha que coisa boa. A partir das oito horas da manhã estaremos recepcionando todos em frente à Prefeitura. Sim. E quem trouxer a cada quilo de alimento você ganhará uma muda de árvore. Então a nossa intenção amanhã também, Batatinha, é arrecadarmos dez toneladas de alimentos para doarmos para as pessoas carentes dessa cidade. Olha que beleza. A partir das oito horas da manhã em frente à Prefeitura para você fazer sua doação de alimento, ganhar uma muda de árvore, as entidades fazerem a assinatura desse grande projeto, às dez horas da manhã a assinatura oficial do secretário e das autoridades municipais e às onze horas lá no Eco Parque plantaremos cem mudas de azaleia simultaneamente. Que beleza. Será um evento maravilhoso amanhã de manhã. Então três grandes eventos, a arrecadação de alimento, a assinatura desta parceria e o plantio de cem mudas de azaleias. Isso aí. Azaleia que é uma flor muito bonita e que vem muito rápida, né? Daqui a pouco nós já vamos estar passando lá no Eco Parque de Santa Cruz, que uns dias nós vamos estar passando lá e já vamos poder observar as flores. Mostra a imagem do dia que eu plantei lá, eu estou falando e vamos mostrar. Olha lá, o dia que nós plantamos foi a primeira, uma das ações que a gente já fez no Eco Parque. Amanhã nós vamos voltar a plantar de novo. Agora o importante é você amanhã, a partir das oito horas, pegue lá um pacote de arroz, pegue lá um pacote de açúcar, umas duas latas de óleo, faça a sua doação. Você vai ganhar uma muda de árvore em troca, vai estar fazendo bem. E o pessoal do GAR, o grupo, o pessoal da ONG do Rio também vai estar praticando bem, fazendo bem, te dando uma muda de flor, plantando, cuidando da nossa cidade, cuidando do meio ambiente e ainda ajudando as pessoas que passam por muita necessidade nesse período de pandemia. Quer dizer, uma junção de coisa boa, né Gilberto? São muitas coisas boas. Eu falo que a sociedade cascavelense, ela é muito unida, ela é muito solidária com tudo que acontece. É só, basta vermos, né Luizão, quando foi criado o grupo GAR, da adesão, da adesão, estamos comentando agora lá fora, da quantidade de grupos que estão vindo para aderir a esse projeto também. Beleza, muitas entidades, a Sanepar é pioneira lá junto com o professor Adelar, e depois com a criação do grupo Amigos do Rio, muitas entidades estão chegando, eu mesmo sou recente lá, mas não quero nunca mais sair de lá, quero estar lá com vocês, ajudando na divulgação. nosso Lourival Jansante, que agora ele trabalha única e exclusivamente lá para vocês, cuidando lá da parte de comunicação dos Amigos do Rio, né? Então, muito legal. Luizão, muito obrigado, amanhã nós estamos lá, né? Eu estarei junto, mas assim, eu lembro que o GAR é um grupo aberto, todos podem participar. Exatamente, se tiver mais alguma entidade que às vezes não está por aqui, que às vezes a gente acaba nem lembrando de tanta entidade que a gente tem, e quiser fazer parte, quiser ser voluntário, está aberto, tem vaga. Nossa empresa aqui tem vaga, né? A carroça é grande e cabem muitas melancias. Então, se você quiser ser voluntário, quiser trabalhar para nós, nossa firma aqui tem vaga. Batatinha. Abraço, abraço. Muito obrigado. Abraço. Vamos botar a imagem do Batatinha plantando árvore para nós ir para o intervalo, e amanhã nós vamos estar na prefeitura, sete e meia da manhã. Abraço. 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 Abraço.